Em 287 a.C. é verdade A Macedônia nasceu numa pequena cidade Uma bonita criança que ficará na lembrança de toda a humanidade Ainda a maternidade demonstrou sua beleza Mostrou sua forma, usou eu e um gesto de grandeza Da mão de Deus uma empleita Foi a obra mais perfeita Feita pela natureza Casou inveja aos árabes Imperadores e sultões Deu alegria a seus pais E arrastou multidões Causou bastante alegria Na terceira dinastia Causou grande emoção Era Alexandre Menossi essa criancinha linda De perfil muito perfeito De uma beleza infinda Foi coisa que a Macedônia A Grécia e a Babilônia Não tinham avistado Só que um dia uma cigana disse O menino é disposto Será o rei da beleza A seus pais causar a gosto Para que Deus lhe proteja Não deixe que ele veja a imagem do seu rosto Perdão o trono do pai Tornou-se um imperador Da cidade de Alexandria Ele foi o fundador Aí veio a transformação Passou a ser menossão Aumentando o seu valor Fiz a lenda que um dia Uma jovem enlouquecida De amor por menos ação Por não ser correspundido Cumprindo o instinto seu Implorou ao seu Deus Para acabar a sua vida E mesmo de sapiê doce E induziu menos ação Aí a margem de um lago E naquela posição Ele ao ficar exposto Conseguiu ver o seu rosto Cumprindo Cumprindo a previsão E voltará o palácio E faltará a coragem Ficou por diversos dias Morando naquela margem No peito de Mendoção Nasceu logo uma paixão Por sua própria imagem Foi induzida a voltar Para sua habitação Já velho, magro e doente Voltou sem disposição Viviu ao pintor de classe Que com arte desenhasse O rosto de Mendoção A beleza de Mendoce Tanto lhe entusiasmou Que o Mazaléu construiu Nele se refugiou Somente com a pintura Foi morar na sepultura Que ele mesmo causou Pra resumir a história De Mendoce ou Mendoção De Alexandre o Grande Me causa uma confusão Tirei da minha memória Não sei se é lenda ou história Não sei se é verdade ou não Não sei se é verdade ou não Não sei se é verdade ou não É verdade ou não